Evaristo fraco das ideias, perde totalmente a noção de tudo, e viajando na maionese, acha que está sendo perseguido, e ao encontrar com o seu neto, não o reconhece e o confunde com um bandido, ao tentar se defender de seu avô, Evaristo acaba o matando sem querer querendo. A oferecida da Cláudia, corre até a casa de Mariano, fingindo que não tem nenhum interesse de cobrar o favorzinho, de ter dado a ele o endereço onde poderia encontrar Ana Lúcia, Mariano agradece sua gentileza, e demonstra o quanto isso o deixou feliz, tanto que o safadinho não recusa o beijo que Cláudia dá nele. Mas pra sua infelicidade, Veridiana não tinha nada melhor pra fazer, e foi visitá-lo de surpresa, e chega bem no momento em que seu boy safadão está no maior amasso, e ela sai como decepcionada. Foi só Veridiana sair, para Mariano cair na real, e dá um chega pra lá em Cláudia e despedaçar o seu coração podre. Ele diz que pela primeira vez, quer ser o homem fiel, e não pode trair Veridiana, pena que ela não ouviu essa parte. Isaac pressiona Ana Letícia, a aceitar sua proposta de parceria criminal, e juntar os panos de bunda. Ana Letícia é louca pra dar um fim em Ana Lúcia, aceita casar com Isaac, quando estiver divorciada. Mas Isaac meu amor, não é tão otário assim? Só um pouco. Ele tem uma brilhante ideia. Não confiando em sua amada cobrinha, ele propõe que os dois gravem um vídeo confessando seus crimes. Assim caso um dos dois dê para trás, tem uma arma poderosa para acabar um com o outro. Esse bicho é um gênio. Mariano toma uma decisão perigosa. Ele pede pra Samuel alterar o seu testamento, e deixar 50% de todos seus bens só para Ana Lúcia. Samuel refresca a memória dele, de que Ana Letícia vai surtar, e vai dar ruim pra ele. Mariano amanheceu mesmo inspirado. Querendo bagunçar tudo, ele diz a Samuel que vai ser difícil. Mas terá que contar a Veridiana que sua empregada Soledade Fernandes, foi a mulher quem sequestrou a sua sobrinha. E o pior vem agora. Ele exige que Samuel abra um pedido de prisão o mais rápido possível contra Soledade, a acusando de sequestro. Por que quer ver-la vestindo o uniforme de presidiária da Maria do bairro? Depois de gravar os vídeos declarando seus podres, Ana Letícia e Isaac, selam seu pacto trocando os vídeos, e entregando um na mão do outro, as provas que podem levá-los, para uma viagem inesquecível, direto para a cadeia. Depois de muito suspense, Santiago até que enfim, antes tarde do que nunca, decide abrir o bico, e contar pra Ana Lúcia toda a verdade. Mas não poderia faltar o lenga-lenga. Não quero te fazer sofrer pra cá. Você vai me odiar pra lá. Você é a mulher da minha vida pra cá. Blá 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 blá. Depois de tanto papo mole, Santiago confessa para a iludida da Ana Lúcia, que não está casado com sua prima e sim com a sua irmã. Marcelo surge das cinzas pra contar toda a história desde o princípio, do jeito dele, sem enrolação e melodrama. Ele revela que Ana Lúcia tem duas irmãs e que são trigêmeas. Ana Lúcia não sabe onde enfiar a cara de tanta vergonha. Marcelo mete o pau em Soledade, e revela que ela não é sua verdadeira mãe, pior, que ela a sequestrou. Ana Lúcia fica revoltada quase louquinha da Silva, e chama Soledade de egoísta, bandida, a mulher que para ela se tornou uma estranha e que destruiu a sua vida, a mantendo longe de sua família, Santiago volta, para dar mais um pouco, o ar de sua graça, e tenta defender a coitadinha da Soledade, mas Ana Lúcia diz que nunca irá perdoá-la. Achando pouco o estrago, Santiago põe mais lenha na fogueira. O corajoso mostra uma foto do seu casamento com Ana Letícia. Pra quê? Ela solta os cachorros em cima dele. Diz que ele sempre amou a sua esposa, e que nunca foi ela, quem ele pensava amar, que no fundo sempre foi Ana Letícia. Revoltada, com a coceira do não me toque, ela não deixa Santiago nem sequer encostar nela, e diz que ele tinha razão, que ele foi a pior coisa que aconteceu na vida dela, até que enfim, fogo no parquinho, aceita que dói menos. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo.